Oi, meus amores! Liguei aqui a luz pra vocês me verem melhor. Tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Começando mais um vlog aqui, super recheado, cheio de coisas boas e novidades. Novidades, assim, em relação às surpresas que eu tive. Então, fique ligadinho aí pra você não perder nada. Estive sumidinha, né, por aqui, mas voltei, voltei com tudo, se Deus quiser. Vocês vão estar vendo a primeira parte do vídeo, porque senão vai ficar muito longo e eu sei que fica cansativo pra vocês. E aí vocês vão ficar na curiosidade pra ver a segunda parte do vídeo também, que eu vou estar postando ainda essa semana, se Deus quiser. Então, bora pra mais um vídeo. Bom dia, meus amores! A gente vai dar mais uma organizada de novo, né, aqui no nosso quintal. Aí eu vou aplicar o veneno pra matar esses matinhos que crescem, sabe, que chama... É umas praguinhas que crescem, né? Vocês estão vendo no chão? Aí eu vou aplicar com esse pulverizador. Acho que é isso que chama, né? Bom dia, meus amores! Hoje já é sábado. Já fiz minha hidratação ontem, né, ó. O brilho do cabelo. Ó, aquele dia que eu cortei ficou certinho. Aqui as pontas. Fiz uma chapinha, passei o olhinho e agora, ó, esperar baixar o fiozinho que fica um fiozinho arrepiado e aproveitar o sábado. Hoje eu vou participar... É a primeira vez, fui convidada lá na igreja pra estar participando da dança, né? Então, eu vou ter o ensaio da dança hoje e também o ensaio do teatro que a gente vai reprisar o teatro que eu fui a noiva. Tem até vídeo aqui no canal. Se você não viu, corre lá ver. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você tá indo lá acompanhar. E aí vai ter esse ensaio porque amanhã eu vou estar apresentando. E a dança eu vou começar hoje, né, praticamente. Então, vamos acompanhar tudo comigo. Gente, meu marido, viemos num laguinho aqui, né, namorar um pouquinho. Olha a cor desse rio, tô brincando, viu, gente. Olha o lago que a gente veio, passar o momento romântico. Olha aqui, só o ventinho que é gostoso. Aqui é a pracinha de Itápolis. Não é aquelas coisas, né, mas dá pra tomar um ventinho no calor que tá fazendo esses dias, né? Ali ainda tá árvore de Natal. Acho que a prefeitura vai deixar até final do ano. Ó. Gente, a cor do rio não é assim, do lago, né? Mas olha como tá escura. Ó, sentamos aqui e dá oi, amor. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ai. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha ali pra ver. Olha aqui, gente. Tem bastante mato. O que que é essas bolinhas aqui que nem eu sei o que é? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vem, passa o rio, passa por aqui. Tá vendo? Olha. A mata. A mata. O que eu recebi na cama hoje, fiquei até, meu Deus, paralisada, né? De surpresa. Um pãozinho na chapa. Uma bolachinha de milho que eu gosto. E meu leite. Hum. Ai, ó. Olha o nosso almocinho de domingo. Hoje é só eu e o meu marodo. Ó. Fiz um macarrãozinho. A maionese. E um franguinho na churrasqueira. Hum. Partiu. Os valores, vocês viram que eu fiz de almoço, né? Agora eu recebi uma surpresa aqui. É... A minha tia Ana, o meu tio Nivaldo, minha tia Liana, minha avó, minha tia Zildinha, meu tio Ayrto. Vão vir aqui tudo de surpresa, né? Me falaram. Era umas onze e pouquinho. Eu fiquei surpresa. E agora então tô fazendo um pão de queijo na forma. Pra receber eles, né? Eu queria fazer pão, só que não ia dar tempo. Então vou fazer um pãozinho de queijo. E a gente vai passar um café da tarde aqui. Vai ser muito gostoso. E eu quero tá aqui postando umas fotinhas pra vocês verem. Ó, gente. Arrumei assim. A mesa. Ainda tô finalizando. Fiz o pão de queijo que tá lá no forno. Tá tudo organizadinho. Um cachinho no meu cabelo. Porque aí depois eu me arrumo rapidão pra ir pra igreja. E porque hoje é a segunda vez que a gente vai fazer a apresentação do teatro, né? Então tem que tá lá um pouquinho mais cedo. Então eu já fui agilizando. Pra hora que eles forem eu já tá meio que pro. Olha, gente, como tá a minha mesa. Ganhei esse vasinho aqui, ó, de flor. Coisa mais linda da tia Zildinha. Eles trouxeram tudo isso. Biscoito. Esse bolo aqui. Ganhei esse presentinho aqui da tia Ana também. Eu vou abrir com vocês. Vocês vão ver junto comigo. Agora a vó tá ali fazendo café, né, vó? Ó. E o pão de queijo eu vou virar ali na forminha rosa. A mineraiada catando limão. Ó a mineraiada catando limão. A mineraiada catando limão. Aqui eu vou passar. Música Ai que mulher de vida! Que drama! Que drama! O que você fez? Olha que mulher! O que você fez? Conta lá que eu vou postar no canal. Eu orei a Deus, pedi a Deus onde eu vou, na Mariana, na Elisângela ou na minha irmã onde eu vou. E o Deus falou! Ai de repente recebeu um telefonema. Ai veio a minerada em peso. Ai veio todo mundo pra me transferir. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu vi o Rival. Tá escudo. A minha irmã não vem cinco vezes. Aqui um dia tem visto aqui na casa. Olha isso, olha! Tá na casa da Mar? Olha, Elisângela! Olha lá! Olha lá! Olha aí! 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 Olha aí. E aí! E aí? Olha aí! E aí! E aí? E aí? Não vamos lá agradecer. Na próxima hora eu quero vir aqui, porque tem um bagulhinho. Pode ser. Olha, ele tá vindo em casa toda. A próxima hora ele vai demorar. Tem que vir logo. Demorável. Não vai. Pode sim, pode ir na semana próxima. Mas agora vai pra orar, então, tá? Senhor, obrigado por este momento, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Senhor, louvar que seja o teu nome, Pai. O Senhor se agrada com a tua comunhão entre os irmãos, Pai. Que todos nós somos aqui irmãos de Cristo. O Senhor sabe a tamanha alegria que está em meu coração, Pai. Amém. Hoje está sendo um dia diferente como eu tinha te pedido, Pai. Então, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor tem essas maneiras de surpreender a gente, Pai. Não vai ler o que a gente pode pensar e não vai ler o que a gente pede, Pai. Então, eu te louvo que não venha faltar na minha mesa, mas que também não venha faltar na mesa de cada um. Amém, Senhor. Eu louvo a vida por cada um de vocês que estão aqui no meu luar e que cada um de vocês vão levar daqui da minha casa a paz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. 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 Olha a comidinha aqui, especial para a dona Juraci, que veio aqui em casa, uma farofinha temperada, um franguinho empanado, feijãozinho, arroz, suco de maracujá, uma delícia especialmente para mim.